Estamos aqui em nome de Claudemir da oficina, né? Esse aqui foi o Primeira Parada, a galera já parada aqui, já o Claudemir, mais o seu monteiro da farmácia, sempre acompanhando a galera em peso aí, galera aqui já se preparando aqui, já a primeira parada aqui em Santana do Maranhão e toda a galera tá aqui já se refrescando, tomando um banho gostoso, né? Tá todo mundo bem acompanhado aqui, a galera aqui já se refrescando aqui, já se preparando pra dar início novamente, o Rally, a terceira trilha, racha nas areias, né? Então, oferecimento aqui em nome do Claudemir da oficina, tá aqui Galego, Galego da Felipe Móveis também, acompanhando toda a galera no seu trolley, tá aqui as motos da galera aqui na Santana do Maranhão. Sabele, a terceira trilha, né? Sabele, a terceira trilha, né? O que é isso? Olá, bom dia, nós estamos aqui com o Leandro Leandro, qual a emoção que você está se sentindo de estar participando da terceira trilha de areias aqui no povoado de Baixa Grande, município de São Bernardo Bom dia, Leandro Bom dia, meu amigo Rapaz, a trilha aí é boa Porque é a segunda vez que eu estou participando aqui da trilha, né? Os meninos são bem gente boa aí Bacana, bastante areia Adrenalina máxima aí Valeu, bora lá E qual foi a adrenalina mais emocionante que você teve nesse primeiro percurso, né? Já deu uma paradinha aqui Fala um pouco aí da emoção que você teve agora nessa primeira participação agora desse rali Amigo, de Baixa... de São Benedito para Santana é areia demais Rapaz, você é doido Muita areia foi forçada, mas deu certo Vai dar tudo certo Com fé em Deus, está dando tudo bacana aí, valeu? E o que você está achando da organização desse terceiro rali? Bem organizado Já é a segunda vez que eu estou vindo, né? Porque o ano passado não deu para mim vir Mas está bacana Os caras são gente boa Valeu Então está aí as palavras do Leandro, né? A adrenalina vai rolar mais tarde Aqui a galera está se aquecendo aqui E tomando um banho Refrescando aqui no Rio Magu Na cidade de Santana Revenção Chegou Obrigado.